Eu passei para os jogadores na pré-eleção que tem que ter objetivos na vida e comprometimento. A minha palavra que eu botei para eles na pré-eleção. Comprometimento. O que é comprometimento? É fazer parte da história, não importa o cargo, não importa a posição que o jogador esteja. Então, eu não me importo com o cargo de treinador, nem de auxiliar, nem de gerente, nem de qualquer tipo de funcionário que eu possa ser do Santa Cruz. O que eu me importo é com o Santa Cruz. Eu estava muito bem programado em acabar esse primeiro turno e entregar o cargo. Se eu estivesse em último, em quinto, em sétimo, em oitavo, eu não entregaria. Eu ia continuar porque, aí sim, eu não sou covarde em deixar o clube em uma situação difícil. Mas eu pedi tanto a Deus em minhas orações que eu deixasse o time, pelo menos no G4, e todos os resultados me ajudaram, nos ajudaram a deixar nessa situação. Tudo o que eu pedi. Então, essas coisas é que deixam você chateado. Mas, o que me levou realmente a... Eu não digo nem a voltar atrás, mas a repensar, foram as mensagens que até membros de vocês da imprensa mandaram para mim. Isso, para mim, é gratificante. Isso, para mim, é muito bom. A maioria dos jogadores ligando, pedindo para eu não deixar. Muitos amigos ex-jogadores, treinadores, passando mensagem, ligando para mim de Rio de Janeiro, de São Paulo, Jefferson, goleiro da seleção brasileira.